Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o diretor do Departamento de Sanidade Vegetal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cosa Coutinho. Obrigada pela presença, Cosa. Vamos conversar daqui a pouco sobre as ações de prevenção, controle e erradicação de pragas que atacam as lavouras brasileiras. Fique conosco, o Conexão Ciência está no ar. O avanço da agricultura brasileira tem garantido recordes na produção de alimentos, mas junto com o sucesso estão também os problemas, como o aumento de pragas e doenças. Cosa, então vamos começar explicando o que é sanidade vegetal. Bom, a sanidade vegetal diz respeito à manutenção do status ou situação fitossanitária do país, das plantas que o país planta. Mas antes de falarmos do que é sanidade vegetal, eu acho que é necessário se fazer um pouco de... o introdutor no que diz respeito ao seguinte, o Brasil deixou de ser periférico quando se trata da questão do agronegócio. Então, se nós formos pensar há 20 anos atrás, o Brasil tinha representação nenhuma no comércio internacional de produtos agropecuários. Nós éramos grandes importadores, o Brasil não tinha ainda... a Embrapa, sobretudo, estava iniciando o processo de desenvolvimento de variedades, sobretudo variedades mais produtivas e resistentes. E nos últimos 15 anos o Brasil cresceu demais, cresceu demais. Então, nós deixamos de ser periférico e nós passamos a ser um grande jogador no agronegócio internacional. Óbvio que com isso, nós, o Brasil, passou a produzir mais, o Brasil passou a exportar mais, mas o Brasil também passou a consumir mais insumos. E dentro dos insumos está, faz necessária a questão do material propagativo. Estou falando especificamente de sementes e de outros tipos de material de propagação. Quando, olhando por esse prisma, então aí a gente percebe o seguinte, bom, para nós produzirmos mais. A despeito do desenvolvimento tecnológico que os pesquisadores brasileiros estão fazendo ou vinham fazendo, nós também sentimos a necessidade de importar mais, sobretudo material de propagação. E aí começa a história do risco. O nosso trabalho, ele não existe o conceito do risco zero. Portanto, e daí que vem as introduções das pragas, das novas pragas, utilizando praga no contexto geral, como seja, aí tanto faz, seja um nematóide, um vírus, um fungo, ou um inseto, seja ele qual for. Então, com esse avanço, fazendo uso da palavra que você utilizou, com esse avanço da agricultura brasileira, nós nos abrimos para o mundo. O Brasil passou a ser um país extremamente interessante para aqueles que querem exportar, não somente o material propagativo, mas também o material de consumo. Aí nós entraríamos, ele falou ali, por exemplo, frutas, que é uma coisa que o Brasil produz demais, mas o Brasil também começou a consumir bastante frutas que vêm do estrangeiro. Aí vem, associado a esse novo status, digamos assim, do Brasil, aí vem também o risco de introdução das novas pragas. As pragas sempre vão existir, né? Sempre. As pragas, na verdade, elas já existem, né? Eu tenho, eu costumo falar nos momentos em fóruns internacionais que participam, que há uma possibilidade muito grande de, o grande e talvez o único fator que daqui a 20 anos, talvez, vai limitar a introdução e o estabelecimento de uma determinada praga, uma determinada região, vai ser a questão climática. Esse sim é um fator que delimita e que determina. E quando você traz isso para condições do Brasil, aí nós temos uma condição extremamente particular. Nós temos aqui no Brasil dos mais variados tipos de clima. Nós temos a região sul, que tem um período que faz frio e, por isso, tem uma característica específica que dá condição de desenvolvimento de determinadas pragas específicas, que não é a mesma, por exemplo, que nós temos na região amazônica ou na região nordeste do Brasil. Isso quer dizer com o seguinte, um determinado produto, que se ele chegar no Brasil e vier infestado ou infectado com determinada praga, que talvez até na sua região de origem não seja uma praga de importância econômica grande, aqui chegando, dadas as condições tropicais e as condições subtropicais do Brasil, se tornar uma grande praga capaz de causar até calamidade. Isso favorece a propagação de pragas aqui no Brasil, então, né? Esse clima do Brasil. Não, não, não seria a propagação, mas sim a partir do momento que ela chega, que ela é introduzida, que ela é estabelecida, ela tem um ambiente fantástico para ela proliferar e para ela ser, digamos assim, mais agressiva, né? Em função do ecossistema brasileiro. Como você disse, pragas de interesse econômico seriam as pragas quarentenárias? Exato. O que são as pragas quarentenárias? Olha, por definição, a praga quarentenária é aquela praga que ela é exótica numa determinada área, exposta em perigo, digamos assim, que está exposta à sua chegada e que tenha um dano, um potencial de dano econômico para determinada cultura. E isso que é uma praga quarentenária. E como é que elas entram no Brasil? A partir desses materiais de propagação? Ou outros meios? Olha, as pragas, o maior meio de disseminação da praga, de pragas no mundo, é através do comércio internacional de produtos. Então, as pragas, elas chegam em um determinado local, que elas ainda não existiam, em função sobretudo do comércio internacional. Além disso, determinadas pragas vêm também trazidas por, por exemplo, passageiros que viajam e gostam, por exemplo, há exemplos muitos de passageiros que viajam ou trazem seu alimento ou então vê determinada fruta e acha bonita e quer trazer para casa, vê uma flor, acha uma planta bonita e quer trazer para sua casa e isso é um perigo louco. Você expõe demais o país quando você age dessa forma. E como controlar isso, então? Bom, eu vou voltar à questão conceitual. Nós não trabalhamos com risco zero. Isso é o tipo de risco que qualquer país está sujeito. Então, como que nós fazemos para minimizar, eu diria? A forma de minimizar é através de um sistema de proteção que nós colocamos fiscais, inspetores, nos portos, aeroportos e postos de fronteira. Então, essa é a forma. Agora, você vai dizer, pô, mas acontece que às vezes eu tenho um amigo ou amiga que entrou, por exemplo, aqui no Brasil com uma fruta na mão. E isso é, primeiro, é lamentável que isso aconteça, mas acontece, é coisa lamentável. Segundo, que infelizmente você, a inspeção ela é feita por amostragem. Você não inspeciona 100% de bagagem, 100% de passageiro. Então, imagine, estou falando aqui de passageiro, que é uma coisa pequena quando se trata de comércio internacional, de produtos agrícolas. Então, essa é uma das formas que ela chega. Mas a principal, eu diria que é através do comércio internacional de produtos vegetais. E essas ações de controle das pragas, existe a questão do vazio sanitário, né? O que é o vazio sanitário? Bom, o vazio sanitário é uma prática de manejo, de manejo de pragas, né? Mas, eu começaria o seguinte, a primeira coisa que nós temos que fazer é preservar o status fitossanitário do país. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, fazer de tudo para que novas pragas não sejam introduzidas no país. Mas isso acontece. E nós temos vários exemplos recentes, isso acontece. Nós não temos, infelizmente, como fechar uma, estabelecer uma barreira, essa barreira que é intransponível para determinada praga. Então, nós trabalhamos com risco. Nós temos, digamos assim, nós estabelecemos, no momento de se fazer um requerimento, nós vimos o seguinte, nós olhamos para qual é o nível adequado de risco que você pode correr ao criar um mecanismo de requisito fitossanitário. Quando você fala de vazio sanitário, vazio sanitário, nós já estamos partindo do princípio de que a praga já está estabelecida, a praga já está infestando ou infectando uma determinada cultura. E, nesse caso, o vazio sanitário, ele é uma maneira de nós quebrarmos o ciclo biológico dessa praga. Ou seja, de nós, em um determinado momento, passando um determinado momento, sem que exista a presença do alimento, digamos assim, entre aspas, para essa praga. Isso é que é o vazio sanitário. Ou seja, você deixar. Por exemplo, nós temos, que nós utilizamos bastante, e hoje se utiliza bastante isso para soja, quando você estabelece um tempo em que, nesse período aqui, você não pode plantar soja. É isso que chama de vazio. Para que isso? Para nós baixarmos a níveis aceitáveis à população dessa praga. Uma vez a praga já introduzida, porque tem todo um trabalho de prevenção, como o senhor disse, a questão da fiscalização e tal, uma vez, ela já em território nacional. Quais os tipos de ações que são feitas pelo Ministério, em parceria com outros órgãos, como a Embrapa também? Porque a pesquisa é fundamental nesse sentido. É claro, claro. E nós trabalhamos de mão dada, com a pesquisa e também com os órgãos estaduais de defesa. Então, que tipo de ações são feitas nesse sentido? Olha, nós temos um, existe um conceito que nós fazemos os planos de emergência, né? Planos de emergência. O nosso plano de emergência, que nós temos hoje poucos, é bem verdade, e nós estamos tentando, ou planos de contingência, como seria a palavra bem, bem técnica, né? Mas eu acho que quando a gente fala de emergência, ele é mais, as pessoas entendem com maior facilidade. Mas um plano de contingência, ele é elaborado no sentido de você criar mecanismos, a partir do momento que você estabelece uma praga como de potencial dano econômico para uma cultura específica, que tem uma importância econômica para o país, e você estabelece um mecanismo para, caso essa praga seja identificada a sua introdução, um foco qualquer, nós, então, fazermos ali todas as ações na tentativa de erradicação. Esse é o primeiro ponto. Se uma praga é introduzida, o primeiro passo que nós temos que fazer, que dá, digamos assim, é, há a possibilidade de erradicar? Se há a possibilidade de erradicar, então vamos trabalhar com essa possibilidade. Mas, para isso, você tem que ter todo o planejamento anterior, você tem que ter pessoas capacitadas, você tem que treinar as pessoas, na maioria das vezes, nos locais onde essa praga é presente, porque, óbvio, se ela não está aqui presente, você não tem como treinar as pessoas para isso. Então, nós capacitamos as pessoas, os técnicos, aí tanto o Ministério quanto os órgãos estaduais de defesa e também o setor de pesquisa, para que juntos estabelecemos o programa. E há um trabalho também junto com o produtor, né? Não, sem dúvida. Aí, o produtor, na verdade, ele é, eu diria, o principal informante, entre aspas, desse sistema. Porque nenhuma, ninguém tem a capilaridade, por exemplo, nenhum órgão tem a capilaridade para saber, por exemplo, o que está acontecendo nesse exato momento, dia 2 de setembro, por exemplo, nos confins do Amazonas, por exemplo, ou então lá nos confins do extremo sul do Brasil. Agora, o produtor, ele tem condição, sim, desde que ele seja educado para isso, dizer, olha, surgiu, por exemplo, eu estou com sintoma aqui na minha cultura do arroz, o que é isso que eu nunca vi? Então, é o mais forte aliado de um sistema de defesa, é o produtor, é o produtor. Ok. Helicover parmígida, né? A lagarta helicover parmígida, ela tem aí, é, causado bastante preocupação para os produtores, né? Nesse caso específico, né? Como agir de forma rápida e eficiente para eliminar ou tentar, pelo menos, controlar a ação dessa lagarta? Olha, Juliana, para falar de helicover parmígida, eu acho que a gente tem que fazer um pouquinho de histórico, né? Histórico bem curto. Mas a helicover parmígida, ela com certeza não chegou no Brasil agora. Agora. Ela deve ter sido introduzida no Brasil há coisa de dois anos atrás. Tampouco eu tenho elementos assim para dizer, não, ela foi introduzida há X meses atrás, X tempos atrás. Mas eu não tenho dúvida que a helicover parmígida, ela já está no Brasil há um certo tempo. O que a ação do Ministério, de forma específica, foi o seguinte. Nós, o departamento ficou sabendo, junto com a Secretaria de Defesa Agropecuária, ficou sabendo da chegada dessa praga, do estrago que ela estava fazendo aqui no Brasil no final de janeiro desse ano. A ação imediata do Ministério foi o seguinte. Primeiro, ela não foi identificada como helicoverpa armígida, e sim como helicoverpa, que é um gênero que já existe no Brasil há bastante tempo e causando um prejuízo que é o prejuízo suportável dentro do sistema de produção, do milho, sobretudo, do milho e do algodão. Quando o Ministério ficou sabendo do estrago que ela estava sendo, que ela estava causando nas regiões, sobretudo aqui na região do estado da Bahia, do oeste da Bahia, então nós, de imediato, mandamos pessoas nossas lá, fiscais nossos lá. Foi aí, então, que o Ministério ficou sabendo que, na verdade, essa praga era um pouco diferente do modo de ação que as demais lagartas do milho, como ela era conhecida, vinha atuando, vinha estragando as plantações, e então aí passou-se a tentarmos identificar o que que praga era essa, que espécie era essa, que espécie era essa. Bom, através de um trabalho conjunto, de uma parceria que foi feita muito, eu diria, muito concisa, né, muito forte, entre os órgãos do governo, como o Ministério da Agricultura, a própria Embrapa e os produtores e os órgãos estaduais de defesa, sobretudo o órgão estadual de defesa da Bahia, chegou a essa conclusão do seguinte, olha, nós temos que arrumar uma forma de, nesse exato momento, quebrar o ciclo biológico dessa praga. Aí que entrou-se, então, a necessidade, digamos assim, de ter-se alguma molécula que realmente causasse algum tipo de parada, digamos assim, falando de uma forma para que as pessoas entendam de forma clara, que nós cortássemos ali o desenvolvimento dessa praga da forma que ela estava acontecendo. Aí entra a pesquisa, no caso. Aí entrou a pesquisa, mas o viés da pesquisa, e aí que é, assim, largamente apoiada por nós e pelo departamento, é o seguinte, nós não enxergamos que a utilização de um agente químico, seja ele biológico ou não, de controle, ele seja o único eficaz contra essa praga. Até mesmo porque existe aí o preceito do desenvolvimento da resistência que essa praga vai ter. Então, o que nós preconizamos, o que o Ministério preconiza é o seguinte, olha, nós temos que ter um manejo integrado da cultura para nós podermos combater essa praga. E por isso está sendo elaborado até um programa nacional de manejo de pragas. Foi exatamente daí. O que nós fizemos? Justamente com a Embrapa, a Embrapa apresentou ao Ministério um programa emergencial de manejo integrado de praga. Isso foi mais ou menos no final do mês de março, início de abril. Mas isso tampouco, o manejo em si, ele somente, ele não quebraria o desenvolvimento da praga naquele momento. Porque isso é uma série de medidas que têm que ser tomadas e adotadas durante a produção. Então, o Ministério da Agricultura apoiou os produtores no anseio maior que era a utilização de uma molécula. De uma molécula. E o Ministério foi a fundo e defendendo sempre esta, juntamente com a Embrapa, óbvio, corroborado por tudo, por pesquisadores da Embrapa, pesquisadores de universidades e de institutos de pesquisa. Bom, se existe, e também, e principalmente pelo uso que outros países já vinham dando. Não estou defendendo aqui absolutamente nada. Eu defendo, e nós defendemos o seguinte, há que ter um manejo integrado e nesse manejo necessário se faz também o uso de algum tipo de molécula. Seja ela química, seja ela biológica. Mas isso é necessário. Agora, ela sozinha, uma molécula só, ela não vai resolver o problema. Nesse caso, foi uma ação emergencial mesmo para conter. Então, somente é uma ação emergencial. E por conceito que qualquer ação emergencial, ela tem uma duração, ela tem um espaço de duração. Nesse caso, deu certo? Não, Juliana, não deu certo porque, infelizmente, por questões que eu acho que não vale a pena discutir, nós não chegamos a liberar essa molécula no campo. Só o manejo integrado mesmo já solucionaria, ou se está solucionando o problema. Juliana, eu lhe diria o seguinte, nós, por questão de fenologia da coluna, cultura, a questão na Bahia foi sanada porque passou-se o momento ideal de se fazer a aplicação. Preocupa-nos, sim, agora que nós estamos há mais ou menos 20 e poucos dias da semeadura da soja aqui na região oeste do Brasil, no centro-oeste do Brasil. Por exemplo, o estado do Mato Grosso deve começar a semear a soja agora, daqui mais 20, 25 dias, imagino eu. Então, isso aí, sim, aí o Ministério se preocupa. E o Ministério, eu garanto para vocês o seguinte, o Ministério, o nosso departamento está muitíssimo preocupado porque aí nós temos que ter medidas de manejo integrado, mas dentro desse manejo, óbvio que nós temos que ter também a utilização de algum tipo de molécula para esse alvo biológico específico, no caso que nós estamos falando, que é a licoverba. E no caso da mosca da carambola, né? Que é uma outra praga também, ela já está há um tempo no Brasil, cerca de 16 anos, não é isso? Mas tem causado uma preocupação agora nos últimos dias. Por quê? Ela está fugindo do controle? Não, não, ela não está fugindo do controle. A mosca da carambola, na verdade, ela chegou na América do Sul por volta de 1985, 86. Desde essa data que o Brasil vem gastando dinheiro com a mosca da carambola. Tiveram aí situações várias durante esse período. Ela foi introduzida no Brasil. Ela foi introduzida no Brasil por volta de 1990 e poucos. Eu não saberia lhe precisar aqui agora, a data, o ano específico que ela entrou no Brasil. Ela entrou através ali do estado do Amapá. Ela hoje é presente no Amapá. Ela hoje também, existem focos dela, ela não está estabelecida, mas existe focos dela no estado de Roraima. Mas ela está controlada. Tá, tá, tá. Ela é uma praga quarentenária sob controle oficial. E ela ataca as frutas? Frutas. Ela tem uma, digamos assim, ela tem um rango imenso de frutas que ela pode atacar. E daí a nossa preocupação. E daí porque o Ministério tem gasto tanto dinheiro ao longo desses anos tentando controlar essa praga. A nossa política é, quando nada, mantê-la nessa região que ela está hoje. Não deixando que ela desça para outros estados do Brasil que tem a fruticultura como de importância econômica muito grande. Nós temos o semiárido ali, o citros também ali em São Paulo. Pois é, nós temos, aí eu, se você descer ali do, nós temos a região dos estados de Ceará e Rio Grande do Norte. Nós temos ali a região do estado da Paraíba, que se produz também o Papaia. Nós temos a região ali de, perdão, a região de Bahia e Pernambuco, que se produz, na região de Jazeiro e Pedrinho, que se produz bastante fruta, uma variedade de fruta imensa. E descendo aí nós temos vários, vários estados. Então, ele é preocupante. A mosca da carambola nos preocupa bastante. Nesse caso da mosca da carambola, né? Há um risco do Brasil sofrer algum tipo de barreira fitossanitária, né? De países que exportam essas frutas, né? Do Brasil. Que importam, sim. Há um risco, sim. É essa a preocupação, né? É a maior preocupação nossa, na verdade, é essa, né? Além do impacto econômico que ela daria, por exemplo, para tentar controlá-la, caso ela chegue na zona de produção de frutas, além desse impacto, tem a questão aí dos requerimentos, digamos assim, dos requisitos, das barreiras que os países irão estabelecer em função da presença dela aqui no Brasil. E até hoje não foi feito por causa disso, porque o Brasil tem feito um trabalho muito interessante, muito bom, na tentativa de, ao menos, mantê-la aonde ela está. De quanto causa, mais ou menos, é um prejuízo, um prejuízo que uma praga como essa pode causar? Olha, eu lhe diria o seguinte, isso depende muito da cultura alvo, né? Se você, por exemplo, pega a helicoverpa e como a helicoverpa infesta uma cultura extremamente extensiva, hoje se fala, eu não tenho um dado oficial, porque o governo não tem esse dado oficial, mas os produtores, sobretudo, se fala em prejuízos em torno aí próximo de bilhões, bilhões de reais, né? Que passa da casa dos dois bilhões de reais. No caso, por exemplo, a mosca da carambola, se nós formos ver aí qual é o prejuízo que ela poderia nos causar, aí nós temos que ver qual é o volume de recurso, o volume de exportação que tem as frutas brasileiras hoje. Isso aí nós exportamos algo em torno, imagino eu, talvez, excluindo aí a questão dos sucos cítricos, né? Mas o Brasil deve exportar coisa próxima aí a 800 milhões de dólares, imagino eu, de frutas. Quer dizer, se você for pensar, poxa, mas 800 milhões de dólares, se for esse o número, 800 milhões de dólares dentro do que é o agronegócio brasileiro é uma fração talvez pequena. Mas nós temos que considerar o seguinte, para a região que produz frutas, isso quer dizer a vida ou a morte, a sobrevivência ou não de quem produz. Então, isso é extremamente relativo, entendeu? Nós temos vários outros exemplos, eu poderia citar para você aqui que o Ministério tem gasto também bastante recurso tentando erradicar uma praga chamada Cídia Pomonela, que infesta maçã e que nós vimos trabalhando nisso há mais de 15 anos e finalmente, agora, no mês de novembro, nós estamos à beira já de decretar com essa praga erradicada o Brasil. Nenhum país do mundo até hoje fez isso, isso é a praga mais importante da maçã e nenhum país do mundo hoje conseguiu erradicar. E aí o Brasil está conseguindo erradicar. E aí vai ser a nossa vez também de, olha, tudo bem, vocês, o país que queira exportar determinadas frutas que essa praga infesta, eles vão poder exportar, desde que atenda esses requisitos que o Brasil irá estabelecer. Irá estabelecer para preservar, no caso, a cultura da maçã. É, Cosa, então são muitos os desafios, né? Bastante. Então, é para o futuro, né? O que que está reservado para que o Brasil continue produzindo muito, né? Como já está produzindo, mas com qualidade e segurança para o consumidor. Olha, acho que a palavra-chave aí que você falou é a segurança, porque nós temos, nós produzimos alimento, alimento, que é a coisa mais nobre que possa ter para o ser humano. Então, o desafio do Brasil, ele é muito grande porquanto o Brasil, como eu falei antes, o Brasil passou a ser estrela nesse negócio. Aí, esse negócio quer dizer no agronegócio. Aí, nós temos que nos preocupar, por exemplo, até que ponto, aí fica a interrogação, até que ponto não há, por exemplo, um concorrente que queira prejudicar o Brasil? E nós temos que pensar nisso. Aí, nós já estamos entrando no outro viés, que seria um viés da inteligência. Nós temos que ter estrutura, nós temos que ter uma forma de nos proteger, inclusive, de bioterrorismo. Por que não? Por que não pensar nisso? Você imagina, por exemplo, para você entrar num determinado mercado, você tem que deslocar alguém. Se você vai deslocar alguém, esse alguém que foi deslocado, óbvio que ele não vai gostar de ser deslocado. Eu lhe pego, por exemplo, que não é a minha área, mas eu lhe falo, por exemplo, há muito pouco tempo o Brasil não era um grande exportador de carne como é hoje. Hoje o Brasil passou a ser o primeiro exportador de carne no mundo. Para ele chegar a esse ponto, ele saiu deslocando alguém. Então, eu acho que nós temos que, nós temos um grande desafio, talvez, trabalhar no sentido de termos, dada a importância do país no setor agropecuário, nós temos necessariamente, nós temos que ser, tipo assim, uma referência no campo da defesa agropecuária. Isso eu acho que o Brasil tem que ser. Ok, Cosa. Muito obrigada pela entrevista. Infelizmente, o nosso tempo acabou. E até uma próxima oportunidade. Tá bom, obrigado. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho